E fala pra você sobre o homicídio que foi registrado na região central da cidade de Porto Belo. Isso aconteceu na última sexta-feira. Na casa do homem que foi assassinado, a Polícia Civil encontrou bens que somam mais de 3 milhões de reais. Veja na reportagem que a nossa equipe acompanhou de perto esse caso. Sexta-feira, 16 de abril, por volta das 2h20 da tarde, no carro branco estacionado, há o atirador. Segundo os depois, o alvo, um veículo prata, passa na avenida em alta velocidade. O atirador segue atrás. Neste posto de combustíveis, a perseguição continua. O homem armado desce do automóvel e faz vários disparos. Os frentistas se assustam e fogem. Atingido, o motorista perde o controle da direção e bate neste ponto de ônibus. O SAMU foi acionado e confirmou a morte de Carlos César Fávero da Silva. A polícia militar deslocou carros e uma aeronave para as buscas. Segundo a PM, foram 10 tiros e o autor fugiu. O espaço isolado atraiu muitos populares e assustou quem trabalha por aqui. Nós estávamos lá dentro trabalhando, quando entraram alguns clientes dizendo que estava ocorrendo um assalto ao lado, barulhos de tiro. Obviamente saímos para o lado de fora e ao chegar ali já me deparei com a vítima dentro do carro agonizando com muitas pessoas em volta. Eu nunca presenciei isso aqui na região. Eu trabalho já há algum tempo aqui e nunca tive uma cena tão forte como essa aí, chocante. A PM encontrou o veículo utilizado no homicídio. Estava abatido e do banco traseiro foram recolhidos roupas e uma caixa de luvas descartáveis. O proprietário foi identificado, mas pode não ter relação com a situação. Na casa da vítima, a polícia civil apreendeu objetos e anotações. Duas máquinas de contar dinheiro, dólares e euros, equivalentes a quase 4 milhões de reais. Em um cofre, foi localizado quatro munições e uma arma calibre .38. Além disso, os policiais descobriram alguns aparelhos telefônicos e celulares. O rapaz, presente na casa, foi conduzido à delegacia por porte ilegal de arma de fogo e fraude processual. Tudo indica que dinheiro seja proveniente do tráfico de drogas, mas agora as investigações estão averiguando a situação.